Fala galera, beleza? Moradinho na área, bora dar uma olhada em Cogna, tá? Tá difícil, hoje no mercado o índice acabou recuando tudo, fiz um vídeo sobre a Embraer agora há pouco que o índice estava bem ainda, mas agora ele deu uma recuada muito agressiva, parece que foi por causa de lá no exterior e aí vamos ver o que vai acontecer nos próximos capítulos, ainda tem bastante chão então vamos dar uma olhada em Cogna agora pra falar um pouquinho dela, tá? Vamos focar aqui, Cogna 3, volume de 223 milhões Já vai deixando seu like, já se inscreve, já ativa o sininho, já comenta, compartilha e me segue nas redes sociais que estão aí abaixo Hoje o vídeo vai ser 100% análise gráfica, tá? Deixa eu ter certeza que eu não tô com a minha cabeçona aqui na frente do gráfico, muito bem Olha só o que aconteceu, galera, o que vem acontecendo com Cogna nos últimos dias Deixa eu pegar o meu point of fix Começou a cair muito forte, né? Teve o... até esqueci que dia que foi que teve o balanço dela Teve um prejuízo bem significativo, acho que foi nesse dia aqui, ó Foi lá pro 6 e pouco Aí ela deu uma recuperada, pareceu que animou Tá? E aí ela rompeu uma LTB aqui, ó E aí ele ficou andando de lado com essa LTB, usando ela como suporte E aí ele formou uma outra LTB E aí ele tá... ele rompeu ela e usou ela como suporte também Ou seja, resumindo, mercado em tendência de queda padrão Daqui a pouco já devo tirar essas LTBs aqui Porque não tá mais fazendo sentido E olha só o que aconteceu ontem e hoje Mesmo com o índice caindo Hoje ainda tem um restinho de esperança pra Cogna A gente tem um suporte Que é um fundo que não foi renovado, fundo menor E o ativo tá querendo renovar um fundo maior E meio que paralelo aqui com esse outro fundo aqui de baixo E aí deve renovar topo se quiser anunciar uma tendência de alta E pra renovar esse topo, claramente tem que renovar o 6,20 aqui Que é o topo do retângulo, tá? Então tem que renovar esse 6,20 No máximo se ele romper fundo aqui, deve chegar nos 5,50 Beleza? Cogna tá difícil Empresa sólida, porém o gráfico não tá ajudando Tendência de queda ainda Agora ele tá mostrando uma clara indecisão aqui Onde ele não renova nem topo e nem fundo Aqui nessa zona de acumulação E aí ele precisa escolher um lado pra ele Precisa renovar ou um topo maior Pra renovar fundo maior e continuar a tendência de alta Fazer uma renovação aqui O ideal seria mais ou menos aqui nos 6,20 e poucos 6,30 talvez Renovar o fundo nos 6,20 Aí sim, aí sim ele faria uma tendência de alta E continuar subindo Fora isso ele pode perder aqui também os 5,60 Acho, não sei quanto que foi a mínima dele Deixa eu ver aqui 5,70 Buscar os 5,50 Né? Deixa eu fazer direitinho aqui Pera aí Buscar os 5,50 Voltar a renovar topo nos 5,70 E continuar caindo Tendência de baixa Tá? E aí a gente tem que procurar Uma nova LTA ou LTB aqui Que faça sentido LTA tá difícil Não tem nenhuma No máximo você pode arriscar E ver se faz sentido pros próximos dias Esta aqui E aí isso daqui seria um falso rompimento E ela voltaria pra essa LTA Mas eu não colocaria minhas fichas nisso aqui não E a LTB Já vou até deletar isso daqui Já não faz mais sentido Essas LTBs também não são mais necessárias né Vou deixar só Não vou deixar nenhuma agora não E aí a gente deve procurar uma LTB Se bem que já tem uma amarela aqui em cima Mas opa Mas deve ter uma LTB Por aqui ó Que talvez venha fazer algum sentido Tá? Uma LTB um pouco mais achatada Agora que o ativo deu aquela descansada E deve escolher um lado para continuar E eu acredito E espero e torço também Que o lado seja para cima Porque é uma empresa sólida É uma empresa bem Colocada no mercado aí Tá mostrando interesse de renovação Ela quer remanejar O plano de negócios dela Da aula do ensino superior Então tem bastante coisa Para acontecer em Cogna ainda E o gráfico Tá uma tendência de queda bem bruta Olha só Tá bem feio Tá? Então Ficar de olho nisso Tá bom? E aí vamos dar uma olhada também Aproveitar o vídeo que tá curto Vamos dar aquela olhada Deixa eu tirar essa LTB aqui Que eu não quero deixar marcado aqui Vamos dar uma olhada em OIBR3 Galera Olha só o que aconteceu com OIBR3 Tem gente que fala que gráfico não funciona Dá uma olhada nisso daqui Pera aí Olha o que aconteceu hoje Começou a subir Abriu com gap na verdade Começou a subir Tocou lá o 193 E aí tava tudo certo O índice começou a cair um pouquinho Ele conseguiu se manter Porém Agora o índice deu aquela arrancada pra baixo Com certeza isso afeta Isso é um reflexo do que tá acontecendo No mercado financeiro Não tô falando que O índice puxa um Ou um puxa o índice É um reflexo Tá? E você precisa saber interpretar isso E agora a OI tá fazendo Uma correção saudável aqui Se ele não romper mil e oitenta Tá tudo certo Vai tocar na LTA E aí vai continuar subindo Tá? Daí deve renovar topo hoje ou amanhã Esperaria que hoje Pra fechar o dia bem legal Mas se não amanhã Aí sim eu acreditaria na busca pelos dois reais Ou talvez aqui Vamos chutar aqui Que ele vem aqui Aí ele deu uma recuperada Talvez um e noventa e sete Um e noventa e oito Tá? Que eu acho que faz bastante sentido Olhando o gráfico aqui de forma Topos e fundos ascendentes Então a gente tem vários fundos aqui Sendo renovados E a gente tá com alguns topos também Sendo renovados O tempo inteiro aqui E aí tá uma tendência de alta Tem que tomar cuidado Que se não vem correção antes da AGC Estamos numa quinta-feira A gente tem pregão só a sexta Eu ainda esqueci de ver Se segunda tem pregão Mas acho que não Porque é feriado dia 7 de setembro Se bem que alguns feriados Foram adiantados aí Pelo menos aqui em São Paulo Onde fica a Bovespa Então eu vou confirmar isso pra vocês ainda Mas caso não tenha A gente só tem mais um pregão amanhã Caso tenha pregão Então tem segunda-feira também E tem o próprio pregão da terça Contando a AGC também Lembrando que a AGC vai ser durante o dia Provavelmente Não, é durante o dia Acho que às 11 E aí o pregão vai contar Normal Acho que a notícia só vai sair Muito mais tarde Ou no fim do pregão Não sei Então se prepare terça-feira Pode ter um rally de alta Na própria terça Com um pouco de insider information ali Tem que ficar preparado Com o gráfico da Oi Aqui na tela Então LTA sendo respeitado Se for desrespeitado A gente tem o I80 Pra segurar E aí tem outros pontos de suporte aqui No mais É não ter pressa Foco no longo prazo E foco na AGC Que está por vir aí Beleza galera Então abordamos aqui Cogna 3 E o EBR 3 Fique ligado Pra mais vídeos aqui no canal Espero que você tenha gostado Deixe seu like Se inscreva Ative o sininho Compartilhe e comente Me siga nas redes sociais Um abraço